Mike, o seu pior pesadelo, moço. Todos os tipos possíveis de Herobrine em um só lugar. E aí, o que você acha? Caraca, moço, que lugar horrível. Eu quero ir embora daqui, hein? Vamos embora daqui agora. Fala, galera. Quem fala é o Peck. Vamos vendo aqui mais um vídeo de Minecraft Mod Showcase, junto com o moço Mike. Fala, galera. Aqui é o moço Mod. E, moço, no vídeo de hoje a gente vai fazer Mod Showcase de um mod muito da hora, bem legal. Qual é o nome dele, Mike? Galera, o nome do mod é More Herobrine, né, moço? Exatamente. More Herobrine em tradução em português seria Mais Herobrine, que no caso é um mod que adiciona vários tipos de Herobrine, tipos inimagináveis de Herobrine que vocês nunca viram, mas esse mod criou muito legal. Se não me engano, se não me engano, de 22 tipos de Herobrine que a gente pode colocar no seu mapa, Mike, que vão ficar te assombrando e tentando te matar, moço. E são Herobrines que fogem um pouco da realidade. Tipo um Herobrine de hambúrguer ou um Herobrine de sushi. Sushi é tenso, hein? Eu nunca pensei nisso, hein? É tenso mesmo. Mas então, galera, a gente tá aqui no Game Mode Zero pra eles poderem atacar a gente e a gente mostrar. Porque se a gente estivesse no Game Mode 1, eles iriam dar TP e iriam fugir automaticamente, como se fosse um Enderman. E isso também tá com aqui uma armadura com encantamento de Protection 4 pra gente poder, enfim, ser vivo e não morrer, né, moço? Sim, porque esse Herobrine, pelo jeito, é forte, hein? Porque Herobrine é a lenda das lendas. Sim, então vamos lá, então. Eu vou começar, então, com três Herobrines aqui pra gente colocar e mostrar pra vocês, ok? O primeiro Herobrine é o próprio Herobrine, aqui, ó. O Herobrine. Aqui, ó. Olha aqui, olha aqui. Não, é o Ender Herobrine. Colocou errado, hein? Eu botei que eu li errado aqui, ó. O Ender Herobrine, que da hora, né? Uia. Então vem cá, Herobrine. Meu Deus! Ele faz um grito do tipo de ghast, cê percebeu? Nossa, vai que cê é forte? Pega ele, pega ele. Bate ele, mate. Nossa, ele é forte mesmo, hein? Isso é forte mesmo, hein? Mata, cara, que barulho bizarro. Aí, morreu. O que ele dropou? Ele dropou aqui, Mike, uma Ender Peel com a gente matou ele. Agora eu vou spawnar o Cocoa Bean Herobrine. Cocoa Bean é aquele item lá que parece que dá pra fazer biscoito. É cacau, isso mesmo, cacau. Vamos spawnar aqui o Herobrine de cacau. Olha aqui. Nossa, é... E ele é dócil, né? Um pouquinho é da hora, hein? Herobrine, você não é dócil, não? É, todos os Herobrine fazem esse grito? Nossa, esse aqui foi rápido, esse aqui é fraco, hein? E ele dropou alguma coisa quando ele morreu? Não, não dropou nada, nem o Cocoa Bean. Ah, então... Vamos ver então agora um bem legal, Mike. Esse aqui é o Burger Herobrine. O Herobrine de hambúrguer, ó. Vou instalar aqui pra vocês verem, ó. Rapaz, isso aqui é comitível. Meu Deus! Ele até... Parece... É tipo uma tendência de McDonald's a roupa que ele usa, cê percebeu? Sim. Ah, não, a roupa que ele usa é tipo um alface, queijo. E o rosto dele é bem engraçado, né? Vamos lá, tá? Esse homem... Quer hambúrguer, quer hambúrguer, quer hambúrguer, ó? Nossa, ele destina muito dano, hein? Que nós estamos com a armadura muito forte. Olha, e ele dropou um hambúrguer. Deixa eu ver. Aqui, ó. Bem legal, né? Esse hambúrguer, obviamente, quando você estiver com fome, cê pode comer ele. Eu não tô com fome agora, mas daqui a pouco eu vou botar. Eu quero com fome, hein? Lembra que esse Herobrine não passa pra não rir, sabia? Se ele estiver com a armadura. Nossa armadura que é muito poderosa. É, nossa armadura é forte, mas o Herobrine também é bem forte. Vamos então ver aqui, passar para os outros três Herobrines, que é o Melon Herobrine, ou seja, o Herobrine de melão. Melanceiro, no caso, na verdade. Tem um buracão aqui embaixo na perna dele, aqui atrás, ó. O que é isso, Herobrine? Ih, rapaz. Bom, isso aqui, então, é o Herobrine de melancia. Vamos matar ele, moço. Vamos lá, matar ele. Vamos matar ele. Eu acho que vai dropar melancia, hein? Vamos ver, então. Dá melancia ou Herobrine? Eu... Acho que dropou foi. Dropou a melancia? Dropou a melancia. Eu aprendi... Um pedacinho de melancia. Eu aprendi a domar Herobrine. Qual que é o Herobrine de melancia? Então, eu vou botar o Herobrine de sushi, Mike. Olha aqui. Uai, eita. Uai, seguindo a sushi, não. Mas não parece... Ah, não. Aqui em cima, ó. Aqui em cima, ó. Pula. Ah, é o sushi mesmo, rapaz. Você quer ver o Dom, mais o Herobrine? Essa aqui é as algas, pode. Dom, eu quero ver o Dom. Ele vai parar de bater em mim, ó. Respeita. 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 Viu? Oi, respeito. Você deixa eu fazer? Posso tentar? Bora, morre. Eita, bateu de novo. Respeita, respeita, respeita. Você não vai deixar respeitar, você vai bater nele. Vamos matar ele. Será que ele dropa o sushi? Não dropou foi nada. Nada, realmente. Vamos, então, passar para o outro, que é o Aqua Herobrine. Esse aqui o JV ia gostar, hein? O Herobrine de água. Coloca no rio aqui, hein? Por favor, né? Vamos ver, então. Vamos colocar ele aqui, ó. Eita, ele é meio que um... Eita. Ele parece meio que... Tipo, um... Um peixe, né? É, um peixe, né? Olha. Estranho. Nossa, você é forte aí. Morreu. E não dropou absolutamente nada, a não ser XP, né? Vamos ver o meu hambúrguer agora, pra ver se muda alguma coisa. Vamos ver. E aí, o que ele faz? Caraca. Oi. Nada, né? Ele chama a comida inteira. Vamos, então, ver o sushi Herobrine. Eu não sei porquê, mas tem dois sushi Herobrine. Ah, agora eu entendi, ó. Não, agora o sushi é diferente. É, e o sushi parece mais um taco, né? Na verdade, né? Eu entendo nada. Eu não entendo nada, sushi, galera. Esqueci isso aí. Eu não gosto, eu acho nojento. Oi. Eu também não entendo muito, mas eu até que gosto. Bem legal esse aqui. Esse aqui parece um sushi de melancia. Eita, sushi tudo nojento. Vambora, vambora, matamos esse aqui. Matou, matou, matou. Opa, esse aqui é o Herobrine burrito, uai. Burrito? Uai, tava escrito... Burrito. Tava escrito sushi Herobrine. Juro por tudo, isso aqui é um burrito. Lembra que eu falei que parecia um taco? Sim, um taco. Uai, vou comer esse burrito depois, hein? Ó, esse aqui tem o spawn Herobrine, que é o Herobrine próprio, né? Que é, enfim, o original, né? Esse aqui é o mais bonito, hein? Ele é grande, não, ele é do tamanho normal. Dá a sensação que ele é grande, né? Fica aqui do lado dele. Ele é maior, hein, Mike? Eu acho que ele é maior. Cara, ele tem uma cabeção, ó. Vamos matar esse homem. Se é o maior não, vai morrer. Se é o original, vai morrer também, que nem os outros. Isso aqui, caraca, isso aqui é poderoso. Caraca, isso aqui é mais forte que todo mundo junto, olha isso aqui. Olha aqui. Não morre, não. Eu vou morrer. Eu vou morrer também. Eu vou morrer também. Eu não morre, não. Eu vou embora. Morre. Me ajuda aqui, morre, filho. Socorro. Ai, eu vou morrer. Caraca, eu vou morrer também. Ele não morre, não. Que que é isso? Tô chegando. Se o Heroburn é mais forte, qualquer coisa que eu já vi na minha vida, eu vou morrer. Mike, pega a poção de força e taca aqui no meio da gente. Ele não morre, Mike. Eu acho que ele não morre, hein? Eu vou pegar a poção de força. Rapaz, peraí. Mike. Mike, ele não... Olha, galera, esse Heroburn aqui, eu acho que é um Heroburn. Morreu. Morreu? Nossa. Depois de 15 anos, hein, galera? Depois de 975 anos, você morreu. Ele morreu, hein? Caramba, hein? Esse Heroburn é poderoso, hein? Vamos ver, então. A gente tem aqui o Heroburn pirata, Mike. Esse aqui vale a pena a gente mostrar. Vamos ver como que ele é. Olha que legal. Caraca, da hora. Da hora. Não parece muito bem o Heroburn, só pelo olho, né? Mas, enfim, legal. Sim, sim, sim. Mas ele tem esses brinquinhos aqui, esses detalhes. Bem legal. Esse tem um olho de Heroburn, né? Porque tem esse tapa olho. Né? Então, vamos matar ele aqui. O que eu achei meio chatinho é que todos os Heroburns, eles têm o mesmo som. Que esse som do cast. Eu também. Podia ter um som diferente. Olha, ele dropou o ouro. Faz sentido, hein? Que é pirata. É, o pirata adora ouro, né? Ele vive atrás do ouro, né? Mas, enfim. Vamos ver um aqui, Heroburn, chamado Natural Heroburn. Vamos ver o Heroburn Natural. Eita, nu. Não, tá nu, não. E aí, bom? Vou pegar um negócio aqui pra você ver, hein? Umas artifícios lá até esse Heroburn, ó. Bom. Tó. Ah, sim. Verdade, Mike. O mod adiciona. Vou até botar Game Mode 1 aqui pra mostrar pra vocês, galera. Outros itens interessantes você pode utilizar como espadas, pá e picaretas, né, Mike? Tipo, uma espada de gelo, espada de sushi. Tem uma pá, galera, de hambúrguer. Não faz sentido algum, mas tem. Sim. Tem uma espada, um martelo de burrito. Tem queijo. Enfim, tem vários itens interessantes aqui. Espada de Soul Sand. Enfim, itens que você pode utilizar pra matar os Heroburns ou matar outro mob, né, moço? Sim. Nossa. Isso aqui foi rápido, hein? E sabe por quê? Por quê? Essa espada aqui tem 3.004 de dano. É a mais forte que aquela do War Spawn. Caramba, qual que é a espada dessa aí? Posso ver? Angel Sword. Tó. Angel? De anjo? Você fala? Sim. Caramba, 3.004 de damage. Deixa eu fazer um teste. Não! É forte mesmo, hein? Cadê você? Cadê você, Mike? Não fala nada mais, não. Tó, que é a espada. Desculpa. Ó, vamos spawnar, então, o Herobrine de cogumelo, moço. Pode spawnar, pode spawnar. Ó, eu spawnei ele aqui. Bem bonitinho. Ele mata em um hit aí. Vamos matar em um hit, porque não tem muito o que mostrar, né? Pode matar em um hit. Mata aqui, bate nele aqui em mim. Vou bater, não. Me ajuda, Mike? Matei aqui. Matei o burrito de realmente mais 6 da Maze. Bem legal. Ele não dropou nenhum cogumelo, nem nada. Realmente nada. Vamos, então, ver o zumbi Herobrine, Mike. O zumbi Herobrine deve ser um zumbi com skin Herobrine, não? Olha aqui ele aqui. Eita. Que legal, hein? Bate nele aí. Vamos matar ele. Já mata ele aí. Aí, boa. Então, ele dropou com Rottenflash. Nem Rottenflash ele dropou, né? Dropou foi nada. Tá acabando já a nossa lista aqui de itens. Vamos lá, então. O Herobrine da Luz. Ah, ele é tipo um blue stone. Que legal, né? Ele tem essa espada aqui dele, ó. Light Sword. Olha que legal. Então, ele tem espada própria. Vamos pegar e randrar nesse momento. Ô, randrar. Vamos randrar. Um hit. Boa. Viu? A gente também tem... É, é. Essa espada é de louco, né? É uma brincadeira. E também tem o Jaffa Herobrine. Jaffa, galera. Pra quem não sabe, é meio que uma marca, se eu não me engano, na Inglaterra. É... De... De bolo. Não de bolo, tipo... Sabe aqueles... Aquelas bolachas meio, tipo... Que são bolinhos, sabe? Ah, sei. É cupcake, né? É tipo cupcake, mas não é num copo, né? Mas, enfim. Ok. Ele é aqui, ó. Ele é de chocolate, em teoria, né? Tá vendo? Oi, ó. Da hora, né? Mata ele um hit aí. Peraí. Ele ficou no sol por um tempo. Olha aqui atrás, ó. Derreteu atrás, hein? Realmente, hein? Não pode fazer isso não, hein? Estraga o chocolate. Mata esse bicho aí um hit. Eita. Tá difícil a mira aí, Mike? Que boa. Matou. Vamos, então, ir pro próximo, que é o Herobrine de gelo. Olha, esse aqui é bem legal. Ele tem skin padrão. Esse aqui é legal. Só que meio que como se ele tivesse uma camada de gelo na frente dele, né? Como se ele tivesse congelado, né? É que tá. Morre no hit também. Boa. Ele dropou gelo. Esse par é muito bom. É. Bom, a gente tem agora o zumbi e pirata Herobrine. Caramba, que loucura. Nossa, o zumbi e pirata, você misturou dois, hein? Olha esse aqui. Então, um na vida, hein? Deixa eu ver. Eu consigo ver o rosto dele. É, o rosto dele é metade zumbi e metade pirata. Tá legal, né, moço? Mata ele um hit aí. Vai dropar ouro, será? Nada. Nossa, o zumbi foi nada. Bom, a gente tem o Herobrine da floresta. Nossa, que legal. Eu gosto desse aqui. Ele parece aqueles snipers, né? Que usa aquelas mantas pra se camuflar, né? Sim, sim. Aí que tá, moço. Sabe qual que eu acalei? Mata um hit também. Ô, eu dropou um diamante, hein? Nossa, que dropou um diamante. É o melhor item até agora, hein? E a gente também tem o Herobrine da neve, galera. Olha que legal. Caraca, que da hora. Dá nem pra ver o olho dentro. Da hora, né? Então, mata ele um hit também. Provavelmente vai dropar um bloco de nada, ok? Nem bolinha de neve. Ok, também temos o Herobrine Slow, que seria o lento. Eu não sei porque tem esse nome. Tem 10 zones, né, gente? 10 zones? Ah, não. Não, não dá nada, bebe. Não, não dá nada. Que tava com a maçã dourada. É, não dá nada. Enfim, não sei porque ele tem esse nome. Ele tá um Herobrine meio que... Meio machucado, né? Sim, meio escuro, assim. Misturado com Enderman. Sim. E qual que é o outro? E o último, pra finalizar, é o Sandstone Herobrine. Que, no caso, seria a pedra de areia, né? Aí, ó. Olha. É, ele parece meio que um Herobrine com a textura normal, só que com camadas na frente de areia. Mas, enfim, mata ele um hit, moço. E ele dropa areia, finalmente. Dropa o seu sonho. Isso é muito bom, hein? Vou até entrar nessa casa aqui pra sei lá o quê. Mas acho que o mod vai ficando por aqui, né, galera? Esse aqui são os Herobrines que ele adiciona vários tipos de Herobrine diferentes. Cada Herobrine com o seu estilo, o seu drop. E também você pode pegar esses drops pra fazer vários itens, como a gente já mostrou, né, moço? Sim, galera. Então é isso. O vídeo ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal caso não é inscrito. E até mais, galera. Tchau! Ai, droga. Tchau! Uh! Uh!